Sra. Presidente, muito obrigada Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Eu queria começar por agradecer a oportunidade do Grupo Parlamentar do Chega para prestar contas à Assembleia da República sobre aquele que me parece ter sido o maior evento de sempre realizado em Portugal e nas palavras do Papa Francisco, não são minhas, foi mesmo o melhor organizado do seu mandato, permitam-me que diga assim, e que julgo que foi um momento de reconhecimento público internacional daquilo que foi o trabalho de cooperação entre a Santa Sé, o Estado português e as autarquias locais mais diretamente envolvidas, devendo sempre sublinhar que este não foi um evento apenas de Lisboa, área metropolitana, foi um evento que percorreu todo o país. Eu ouvi a sua intervenção, Sr. Deputado, e vou tentar não me desviar muito daquilo que me trouxe a esta Comissão, que é aquilo que entendo que deve ser a minha responsabilidade para com o Parlamento, e a minha responsabilidade para com o Parlamento é prestar contas sobre os dinheiros públicos, sobre a realização deste evento e sobre aquilo que são as competências desta área governativa para o sucesso deste evento. Bem, sei que houve quem vaticinasse que ele iria correr tudo mal, estava tudo mal feito e até tivesse saído do continente para não se cruzar com os peregrinos ou mesmo com o Papa Francisco. E devo dizer, Sr. Deputado, que a minha presença nesta sala é estritamente para falar sobre aquilo que recai no âmbito da responsabilidade sem nenhum ataque pessoal. E, portanto, não me verá, porque não me verá mesmo nunca fazer avaliações pessoais daquilo que foi um trabalho e onde eu acho que, de uma maneira geral, todas as entidades envolvidas trabalharam muitíssimo bem. Mas esta Jornada Mundial da Juventude, para termos a noção do que é que estamos a falar, contou com cerca de milhão e meio de pessoas em Lisboa, Loures e Oeiras nessa semana, durante duas semanas espalhados pelo país. A operação televisiva permitiu que este evento chegasse a cerca de 500 milhões de espectadores em cerca de 150 países. Houve mais de 700 mil validações de bilhetes na CP. O valor máximo de trabalhadores em exercício de funções no metro num só dia. No dia 4 de agosto verificou-se um recorde absoluto de validações no metro, com mais de 737 mil validações. Registámos um número de viagens enormíssimo no período dos 5 dias úteis consecutivos, com mais de 3 milhões de viagens. No âmbito da saúde, Sras. e Srs. Deputados, houve 4 hospitais de campanha, 17 postos médicos avançados, 124 equipas móveis e mais de 100 viaturas de socorro adicionais no terreno. Esta operação envolveu cerca de 500 profissionais ao serviço do INEM, 1.200 da Cruz Vermelha, 2.500 dos corpos de bombeiros. O plano de segurança incluiu sinergias entre 14 entidades integradas no sistema de segurança interna. Contou com mais de 10 mil polícias da PSP, 1 mil militares da GNR por dia, 320 inspectores do SEF, mais de 840 bombeiros, com 325 meios, num esforço conjunto de vários países, tendo estado presentes agentes das forças de segurança de países como Espanha ou França. E por isso eu dou apenas estes números para nós termos a noção do que foi o envolvimento de todas as entidades para que isto pudesse ser um sucesso. E esse sucesso determina-se não apenas pelos seus resultados na forma como correu tudo, não só porque não houve incidentes, não só porque os peregrinos saudaram a forma como foram recebidos, mas este momento é também um momento de transparência. E por isso eu entreguei à senhora Presidente desta Comissão um relatório onde, podendo os senhores deputados consultar o portal base, onde tem todos os concursos e todos os contratos celebrados no âmbito das competências da resolução do Conselho de Ministros que atribui competências e dinheiro ao grupo de projeto, eu decidi colocar neste relatório precisamente para que os senhores deputados tenham a total transparência e o total conhecimento daquilo que são os gastos do Estado neste evento. São Sr. Deputado Bruno Nunes, vale a pena não confundir as coisas. Este Governo, para além da cronologia que têm, que não os vou amassar com isso e por economia de tempo, ao abrigo da resolução do Conselho de Ministros, a última de 2022, que estipulou um gasto até 20 milhões de euros, fez de facto cinco concursos públicos, cinco concursos públicos esses que correspondem a 94% do montante dos gastos que foram feitos por esta estrutura de missão, são contratos que tiveram o visto prévio do Tribunal de Contas, como não podia deixar de ser, houve 26 ajustes diretos no valor de 238 mil euros, para ser rigorosa, 238 mil 111,73 cêntimos, 1% dos montantes em análise e 22 ajustes diretos com recurso à regra de exceção constante do Orçamento de Estado, com um montante de 1 milhão e 900 mil euros, ou seja, 11% do montante em análise. O que significa, Sras. e Srs. Deputados, que não era possível depois daquilo que foi acordado entre o Governo e as autarquias, não cumprir aquilo que tínhamos para cumprir nas nossas responsabilidades, se fosse na mobilidade, na saúde ou em todas as operações logísticas onde tivemos que nos envolver. Termino para dizer que o rigor orçamental permite também que destes 10 milhões a 20 milhões que foram dados como limite, o Estado gastou 18 milhões, 18 milhões 500 e qualquer coisa, está no relatório, já digo o número exato, tendo sobrado, não tendo gasto os 20 milhões na totalidade, 18 milhões 245 mil 996 euros com toda esta envergadura. Eu sei que já terminei, mas eu preciso fazer vários agradecimentos. Em primeiro lugar, um agradecimento ao grupo de projeto da forma como foi exemplar na organização deste evento. Em segundo lugar, às Câmaras Municipais que também trabalharam e com quem colaboramos, a todos os agentes do Estado que estiveram no terreno, a todos os peregrinos que tiveram um comportamento exemplar, muitos voluntários, alguns dos quais são deputados nesta casa que eu tive o prazer de encontrar na Jornada Mundial da Juventude, os 5 mil jornalistas internacionais que puderam dar de Portugal uma boa imagem. E por fim, mas que os últimos são também os primeiros, o meu gabinete que foi inexcedível na forma como organizou este evento. Muito obrigada, Sra. Presidente.